A Ludmila é a garota mais popular do colégio. Ela é a abelha rainha. As outras duas formam o bonde. Yes! Como é que eu posso começar a explicar a Ludmila? A Ludmila é perfeita. Eu soube que ela faz comerciais de produtos pra cabelos. Depois que a Ludmila elogiou minha maquiagem, eu nunca mais tirei. Ela até conhece Rihanna. Às quartas-feiras nós usamos rosa. Uh! Yes! Ah, estamos fazendo uma coisa de menina mal aqui. Cheguei, cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda. E que se dane eu quero mais é que se esboda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisá-la pode falar que eu cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei bagunçando a zorra toda. E que se dane eu quero mais é que se esboda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisá-la pode falar. Que eu cheguei com tudo. Cheguei quebrando tudo. Pode me olhar a falar da minha mente só. Oh meu Deus, eu amo todos esses costumes. Mano. Se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada pira, só se ano e confira Pra despertar inveja alheia eu tenho um dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, senta e chora Mas saí de casa pra causar Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Oh Ok, that was everything I literally just clicked on a random thumbnail Because I thought it looked really hot and juicy and full of color And I just got a thousand times more percent than I was ready for If you don't know me and you're new to the channel I am an inspiring ratchet pop star So seeing things like this really inspires me and my own music under Jasmine Anastasia Make sure you check me out on Spotify And my original music videos Also streaming on this channel here Very much inspired by all this juicy booty bounce And that you just saw Oh my gosh, I need more from her So if you're a fan of her Please let me know in the comments What you want to see me react to next from her Make sure you guys subscribe Hit that notification bell And give me a thumbs up on the video So it really helps support the channel And don't forget to let me know in the comments What else of hers is like ratchet, juicy, booty popping Like what do I need to see What are her top songs What are her top music videos Let me know in the comments And I'll see you in the next video That was everything Bye Bye